O início do segundo semestre traz novidades em pagamentos no Brasil, com a digitalização a todo vapor e a expectativa do Pix Internacional. Acompanhe as novidades agora no Cashless. O plano agora desse segundo semestre é começar a viabilizar a internacionalização do Pix. Todo mundo já sabe, o Pix foi um sucesso. Por conta desse sucesso, ele acabou sendo copiado por alguns países da América Latina aqui. A gente já começa a ver Colômbia e Uruguai nessa direção, com vizinhos que estão começando a manifestar claramente a adoção do modelo. Outros também estão começando a procurar o Banco Central. Outros países latino-americanos estão procurando aqui o Brasil para poder copiar o modelo, adotar o modelo. Daí, um cenário de internacionalização do Pix na América Latina começa a ser o grande assunto a ser discutido agora nesse segundo semestre. Natural, né? Acho que era um movimento meio que esperado. E o interessante disso é que isso está, na verdade, é um certo alinhamento com essa tendência que a gente falou de Ásia e de África no último episódio aqui que a gente teve do Cashless. Se o pessoal puder botar aqui agora para o pessoal poder ver, vários países asiáticos e vários países africanos estão começando a se alinhar para poder viabilizar pagamentos internacionais. O Brasil começa a entrar nessa direção também e o Pix talvez seja o grande caminho. Tem sentido isso, né? Porque primeiro a gente está vendo esse crescimento do e-commerce internacional, então isso facilitaria, derrubaria uma barreira muito grande. pagamento é uma dor nessa lógica de você poder aumentar esses pagamentos via e-commerce internacional, o fluxo de negócio com pagamentos internacionais. E você tem uma comunidade de mais de 280 milhões de imigrantes internacionais, gente que tem uma demanda por alternativas para poder fazer pagamentos internacionais. Aqui no Brasil, esse número naturalmente não é tão grande, você tem 2 milhões de brasileiros vivendo no exterior, então é um pessoal que pode mandar pagamento para o Brasil e que provavelmente faz isso. E você tem mais de 1 milhão de imigrantes que vivem no Brasil. Então esse fluxo de ida e de volta precisa de soluções mais eficientes e você tem um problema relativamente claro, né? Hoje ele é um processo que é demorado, ele é caro, você tem pouca clareza sobre a taxa de câmbio, porque pelo modelo atual eles podem cobrar acima das taxas comerciais, os bancos podem cobrar acima das taxas comerciais, e você, quando a gente fala demorado, 2, 3 dias úteis, às vezes até um pouco mais, fora o próprio IOF, que é o próprio imposto que é cobrado pelo governo. Então, sim, faz sentido você buscar soluções tecnológicas e de mudanças regulatórias, tanto que você começa a ver a própria regulamentação do câmbio como uma primeira etapa para você desenvolver essa lógica do Pix Internacional. Tem a parte tecnológica e tem a parte regulatória. Então a gente vai esperar, dado que você tem um novo marco legal do câmbio aí no pipeline, sendo que o negócio já começa a ser desenvolvido de uma forma bem mais estruturada do que a gente estava imaginando no passado. Ainda assim, eu não tenho tanta clareza de como isso vai se dar para o Pix Internacional, mas provavelmente vão ser os próximos impactos pós o marco legal do câmbio em regulamentação do Banco Central para poder viabilizar esses processos de pagamentos internacionais. Acho que é uma tendência global, você está vendo uma quebra dessas barreiras de um perfil de pagamento que ainda é doloroso, que ainda é demorado e que ainda é caro. E aí, para vocês que estão bem acompanhados, é só se inscrever no canal, ativar o sininho, continuar assistindo Cashless e até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho